Cetofaga adelaidai, conhecida como mariquita porto-riquenha ou toltinegra adelaidai. A mariquita porto-riquenha é uma espécie nativa de Porto Rico. Ela possui 12 centímetros de comprimento. Sua dieta alimentar consiste principalmente em insetos e largatas. A mariquita porto-riquenha é uma espécie nativa de Porto Rico. A mariquita porto-riquenha é uma espécie nativa de Porto Rico. A mariquita porto-riquenha é uma espécie nativa de Porto Rico. É uma espécie nativa de Porto Rico. A mariquita porto-riquenha é uma espécie nativa de Porto Rico. Se inscreva no canal.